Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos ver quem está chegando aqui na nossa live de hoje. Deixa eu ver... Tem uma galera entrando... Virgínia está aí... A Ká está aí... Deixa eu ver quem está aqui... Jéssica... Oi Nilza... Oi Lu... Luísa... Júnior está aí... Oi Ju... Ju, já vi seu áudio, viu? Daqui a pouco eu te respondo... Te respondendo aqui... Lari... Jéssica está aí... Deixa eu ver quem mais... Gabi... Tudo bem, Gabi... Oi Ana... Yasmin... Tem uma galera aqui... Bárbara chegou... A Andréia já está aqui... Que é a nossa convidada de hoje... Então, hoje nós vamos falar... Sobre o Team Experience... O que é o Team Experience? É uma modalidade do intercâmbio Team... Onde você consegue viajar nas férias... E fazer uma degustação do que você vai viver aí no seu futuro... De coisas de profissões... De várias modalidades e tipos de conhecimento... Que esse programa vai poder te oferecer... Isso é um intercâmbio exclusivo para quem já fala o idioma inglês... E quer dar uma pitadinha de outras coisas... Ainda sendo adolescente... E é por isso que hoje a gente convidou a Andréia da 3W... Para que a gente consiga mostrar para vocês... O que é de fato essa experiência... Essa vivência... A Andréia está por aí... A Ká está dizendo que já não é mais Team... Ká, faz o favor... Manda um aviãozinho aqui para a galera... Que é Team que você conhece... Para a gente poder... Trazer gente aqui para a nossa live... Oi, Elisa... Oi, Mariana... Quem mais que está chegando aqui... A Clara está aí... A Yasmin... Larice... Aqui... A Andréia está aqui... Eu já vou chamá-la agora... Vamos ver... Oi, Renato... Andréia... Está chegando ela aí... Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia com você aí... Tudo bem... Estão me escutando bem? Eu estou te ouvindo bem... Estou com um pouquinho de retorno... Não sei se é porque eu estou com o fone... Mas eu consigo me ouvir falando no seu... Na sua live aí... Na sua transmissão... É... Mas eu acho que está ok... Vamos ver se o pessoal consegue te ouvir bem... Você também está de fone? Eu estou com fone... Eu estou de fone... É... Então... Mas eu acho que está tudo bem... Pessoal... Como é que está? Vocês estão ouvindo bem a gente aí? Vamos ver o que eles falam... Enquanto isso, Andréia... Vamos ver... Primeiro, quero te agradecer por aceitar nosso convite... Por estar aqui com a gente... Ah, eu que agradeço... E contar o que é... Essa modalidade do intercâmbio team... Do team experience... Antes de mais nada... Eu queria que você se apresentasse aqui para a gente... Contasse para a gente... Qual é o seu trabalho... Você que fica aí recrutando jovens do Brasil inteiro... Para viver essa experiência incrível fora do Brasil... É isso? É isso mesmo... Bom... Muito obrigada, Willi... Obrigada, pessoal da CI... Pelo espaço... Pelo tempo de vocês... E espero aí que a live seja super esclarecedora para todos... Meu nome é Andréia... Então, como ele já falou... Eu sou representante da empresa 3W... A 3W é uma das parceiras da CI... Então, como vocês sabem... A CI tem vários parceiros... Vários fornecedores incríveis... A 3W é apenas uma dessas fornecedoras... E nós trabalhamos especificamente com programas... Nos Estados Unidos... E escolas de high school... Que é o colegial no exterior... Nada mais é do que o ensino médio no exterior... E trabalhamos apenas com escolas particulares... Nos Estados Unidos... Nós temos duas opções aí de programas... Que além do high school convencional... De semestre... De ano letivo... Nós temos também o Team Experience... Que é aí o gostinho... É só experiência... É um programa de férias... Que é esse o foco hoje... Da nossa live... E eu trabalho justamente... Como você disse... Recrutando alunos... Ajudando... Não somente a CI... Ajudando os alunos também... Tudo que eles precisarem... Então, temos toda aí uma equipe... Para ajudar a chegar na melhor opção... De intercâmbio para você... Ah, que demais... Adorei... Andréia, me conta uma coisa... Vamos começar entendendo... O que é o Team Experience... E eu queria que você... Fizesse um resumão aí... Para a gente entender... Como é que faz... Para eu que tenho meus 16 aninhos... Fazer o meu Team Experience... Beleza... Então, o Team Experience... É um programa de férias... Mais acadêmico... Então, como o Willis já falou no início... Tem que ter um nível um pouquinho mais alto de inglês... Porque ele é um programa... Que não é somente o inglês com atividades... Existem vários programas assim... Super incríveis no mercado... Mas para você que... Já fala inglês... Gostaria de ter uma experiência... De repente mais acadêmica... Estudando matérias diferentes... Testando habilidades... O Team Experience da 3W... Funciona super bem... Então... Ele acontece dentro... Das nossas high schools... Dentro das escolas americanas... Então, o aluno tem a possibilidade... De entrar na rotina normal da escola... Estudar com os americanos... Realmente ter essa imersão... Na cultura americana... E de quebra... Estudar algumas matérias diferentes... Que os Estados Unidos oferecem... Matérias mais focadas em carreiras... Ou de repente um hobby... Algo que seja do interesse do aluno... Então, ele é um programa... Que ele tem um pouquinho de cada coisa... Ele tem a parte acadêmica... Ele também tem a parte de esportes... A imersão... Então, ele é um grande combo... Que a gente fala... Ele é um programa completo... Que delícia... Ou seja... Além de tudo isso... E o melhor de tudo isso... É que você pode ir nas suas férias... Fazendo... Qual é o tempo que dá para ficar... Andréia? Isso mesmo... Nas férias de janeiro... E por que janeiro? Porque nós aqui no Brasil estamos de férias... E os Estados Unidos não... Então, em janeiro... As escolas americanas estão abertas normalmente... Então, o nosso aluno brasileiro... Ele tem a possibilidade de entrar na rotina normal da escola... Então, é por isso que esse programa acontece em janeiro... E as durações... Nós temos três opções aí de durações... Um, dois ou três meses... E aí, tem alguns detalhes aí... Que são bem importantes em relação à duração... Então, um mês... Durante todo o mês de janeiro... Vai no início do mês... Volta no final de janeiro... Fevereiro... Começa as aulas normalmente aqui no Brasil... Para fazer dois meses... Seria janeiro e fevereiro... Então, vai depender muito da escola... Aqui do Brasil... Do aluno autorizar... Que de repente esse aluno percair algumas aulas... Depende muito de quando volta a aula... Aqui no Brasil... Então, esse ano, por exemplo... Voltou bem no finalzinho de fevereiro... Porque o carnaval foi no final de fevereiro... Então, o ano só começa depois do carnaval... E a gente teve vários alunos que fizeram... Dois meses de programa por conta disso... Então, é possível também fazer esses dois meses... Desde que a escola aqui no Brasil autorize... Se autorizar... Tranquilo... E três meses... Geralmente, quem faz... É aquele aluno que está se formando agora em dezembro... Está no terceiro ano... Se forma em dezembro... Mas ainda quer ter uma experiência de high school... Ou, de repente... Quer fazer um programa mais acadêmico mesmo... Se descobrir profissionalmente... Então, ele pode fazer janeiro, fevereiro e março... Então, são essas as três opções de duração do programa... Muito bem... Quem tem 18 anos... Acabou de fazer 18 anos... Agora, sei lá... Vai fazer 18 anos em julho, em agosto... E pode viajar em janeiro? Pode, sim... O mais importante é o aluno ter se formado em dezembro e já viajar em seguida... Já viajar em janeiro... Então, tendo 18 anos, não tem problema... Esse é o mais importante... Então, a escola vai avaliar isso... Legal... Muito bom... Eu quero saber quais são os benefícios de fazer um Team Experience... Me conta... Beleza... Então, como a gente falou... Tem vários programas por aí no mercado que são sensacionais... O nosso programa, especificamente, é uma imersão, de fato, na cultura americana... Por quê? 90% dos alunos de todas as escolas são americanos... Então, diferente de viajar com um grupo de brasileiros... Ou estudar em uma escola que oferece o programa somente para alunos intercambistas... A nossa proposta é outra... Então, a nossa proposta é que realmente os alunos vivam com nativos... E as turmas são sempre bem reduzidas nessas escolas... Então, tem escola que tem 10 alunos em sala de aula... Então, pensando assim... O aluno vai acabar convivendo com americanos... Vai fazer os trabalhos com americanos... Aquele trabalho em dupla será um colega americano... Os esportes... As atividades extracurriculares... Então, esse é o principal ponto positivo do programa... E, em segundo lugar, eu colocaria a flexibilidade de escolher matérias... Por quê? Não sei se todos estão familiarizados... Mas, nos Estados Unidos, o sistema educacional americano é bem flexível... Então, aqui no Brasil, tenho certeza aí que vocês estudam 15 matérias... Doze matérias... Todo mundo tem que estudar tudo... E ser bom em tudo... Tem que tirar 10, né? Em tudo... Nos Estados Unidos, eles acreditam que cada um é um... Então, eu sou bom em alguma coisa... Você é bom em outra e está tudo bem... Então, eles conseguem focar em diferentes habilidades... Então, as escolas nos Estados Unidos oferecem matérias como engenharia... Como anatomia... Marketing... Negócios... Finanças... E os nossos alunos, mesmo nesse programa de curta duração... Têm a possibilidade de estudar essas matérias... Então, são cerca aí de sete matérias que o aluno pode escolher... Ele tem uma flexibilidade muito maior na hora de montar a sua grade curricular... Então, em vez de somente fazer um curso de inglês com marketing... Ou um curso de empreendedorismo, liderança... Que ele pode testar um pouquinho aí de cada matéria... Focar naquilo que ele quer seguir na faculdade... Ou até mesmo se descobrir profissionalmente... Poxa, ainda não sei o que eu quero fazer... Dá para testar várias habilidades... E além de jogar um esporte... O aluno pode praticar esporte, sim... O esporte ali do high school, na escola... Então, é tudo assim, muito tradicional... Entra realmente na cultura americana... E participar das atividades... Conhecer a cidade... Socializar... Então, é um programa que... É uma imersão, de fato... Ele é um programa de férias que faz essa imersão... De maneira personalizada... Então, é muito bacana... Dá para cada um fazer ali a sua grade curricular... Tem amigos que vão... Vão dois amigos... Mas cada um faz um programa completamente diferente... Porque escolhe matérias diferentes... Então, isso é muito bacana... Que legal... Você falou de fazer uma degustação... Um teste... Isso é um teste drive para o high school... Por exemplo... Eu vou... Eu fico em janeiro... Fevereiro... Aí, de lá eu ligo para minha mãe e falo... Mãe, quero ficar... Quero ficar um semestre inteiro aqui... Eu posso fazer isso? Pode... E acontece, hein... Acontece bastante... Sim... Então, esse programa... Além de funcionar exatamente como a gente comentou... Para você que quer fazer um programa de férias diferente... Ele também funciona como test drive... Então, é muito comum... O pessoal da CI que está aí na live sabe... O adolescente quer fazer o programa... Os pais também... Mas tem um pouquinho de medo... Ainda não me sinto confortável... Muito tempo fora... Dá para fazer... Eu tinha experience da 3W... Como uma degustação... Como um test drive... Porque ele realmente é um programa de high school... Então, você vai testar de verdade... Se se adapta... Se gosta... Se está ali familiarizado com o programa... Então, alguns voltam para o Brasil... E depois embarcam novamente... Aplicam e embarcam novamente... E outros falam... Não, eu quero ficar... Não quero voltar para o Brasil... Estou amando... E aí, no meio de janeiro... Ligam para os pais e falam... Eu quero ficar... O que eu faço? Dá para ficar... O visto é o mesmo... O visto é de estudos... Porque a carga horária é intensiva desse programa... A carga horária é igual... Do high school... Então, sim... É possível ficar... Dá para ficar até um semestre... Então, nesse caso... O aluno ficaria até final de maio... Início de junho... Então... O bacana é que você pode se matricular nesse programa... Um mês aí... De duração... E... Tirar aquele peso das costas... De... Ai, vou ter que ficar um semestre... Será que eu vou dar conta? Se gostar... Fica... Se não... Volta para o Brasil... E de repente... Pensa em um plano de high school depois... Né... Então, ele funciona assim... Como esse test drive... E é ótimo... Como eu falei... Tem muitos alunos que ficam... Que legal isso... Eu já estou encantado... Já quero fazer também... Eu sei que eu não tenho idade... Mas eu estou com vontade de fazer... Eu também quero... Vamos fazer um... Um tim... Para quem já passou do tim... Faz um tempinho... Dá para fazer isso... Não é? Não é? Ai... Eu queria... Vamos tentar... Tchau... Oi, Andréia... As perguntas estão chegando aqui para a gente... O pessoal está mandando perguntas e dúvidas... Daqui a pouquinho eu vou abrir aí para o pessoal... Para quem chegou agora, pessoal... Eu estou falando com a Andréia da 3W... A gente está falando sobre... Desgustar um high school... Sobre um test drive do high school... Que é o Team Experience... Você passa aí... Um, dois ou três meses... Dentro de uma high school... No mês de janeiro, fevereiro e março... Dá para fazer um mês só em janeiro... Tem um monte de novidades aí... Que a gente está trazendo para vocês... Dentro desse Team Experience... Uma modalidade aí do Intercâmbio Team... Que a Andréia criou especialmente para a gente aqui... E também fez um descontinho... Que daqui a pouco a gente vai falar sobre promoção... Que eu já estou sabendo... Estou dando spoiler aqui... E a Andréia vai dar desconto... Para quem estiver na nossa live hoje... Então quem chegou agora... Perdeu o comecinho... É só você entrar em... Ci.com.br barra live... Você faz um cadastro rapidinho ali... E você recebe na íntegra... Esse vídeo meu e da Andréia... Onde a gente está contando para vocês... Como é fazer o Team Experience... Essa degustação... Esse test drive de um high school... E se gostar pode ficar... Que a Andréia acabou de contar aqui para a gente... E para você que já está se planejando... Para fazer seu high school... Janeiro daqui a pouco está chegando aí... A gente sabe que a pandemia vai passar... Que tudo isso vai passar... E que você vai conseguir fazer... Essa degustação de high school... Esse Team Experience em janeiro... Então é só falar com uma das nossas lojas... Ci.com.br barra whats de whatsapp... Você consegue falar com todas as nossas lojas... Que estão online... Nesse momento... Pronto para te atender... E contar todas as novidades do Team Experience... Com a CI... Com a 3W... Vamos voltar aqui... Andréia... Eu tenho algumas perguntas... Que eu já separei aqui para você... O pessoal já estava mandando pergunta... Desde hoje de manhã... Para a gente fazer... Tem algumas coisas aqui... Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas do pessoal aqui... Mas uma coisa que eu achei bacana... De alguém que mandou aqui para a gente... É que você também falou agora há pouco... Sobre os combos... Como é que fica essa coisa da combinação da matéria... O que eu vou escolher lá... Vou praticar o idioma em inglês... Vou fazer o esporte... Eu queria que você contasse... Como que é o nosso dia a dia... Dentro do Team Experience... Legal... O dia a dia nos Estados Unidos... É bem diferente daqui do Brasil... Então é bacana aí o adolescente entrar... Na cultura realmente americana de cabeça... Então só para vocês terem uma ideia... Isso varia um pouquinho de acordo com cada escola... Mas em geral... As aulas acontecem das 8 da manhã... Até as 3 da tarde... Então é quase aí o dia inteiro... E geralmente... Nas escolas particulares... Que são as nossas escolas da 3W... Os alunos costumam ainda ficar um pouquinho mais... Depois da aula... Participando de atividades extracurriculares... Então com certeza vocês já virão em filmes... Em séries... Aquele clube da matemática... O clube da robótica... O clube de ciências... De dança... Então são ali... Interesses em comum... Que alguns alunos têm... E eles se reúnem para praticar aquela modalidade... E então os nossos alunos do Team Experience... Também podem participar desses clubs... Que são super tradicionais... Nos Estados Unidos... Então... A grade curricular... Ela é montada de acordo com isso... Então o conselheiro vocacional... Que é a pessoa responsável por ajudar o aluno... A montar a grade curricular... A escolher as matérias... Ele vai ajudar realmente o aluno a encaixar todas as matérias... Dentro dessa rotina... Então... Além disso... Tudo que a gente comentou... Sim... O aluno tem uma ajuda especializada... Como se fosse um mentor... Que vai ajudá-lo a escolher as matérias... Porque... É muito difícil fazer essa escolha... Aqui no Brasil a gente não escolhe nada... Então muitas vezes o brasileiro chega lá... Perdido... Não sabe nem o que escolher... Não sei exatamente o que eu prefiro... Então não se preocupe que o conselheiro vocacional... Vai te ajudar com tudo... Né... Então... Geralmente aí o aluno estuda esse horário... Tem uma pausa para almoço... E o esporte entra... Também dentro dessa rotina... Né... Então... Via de regra eles ficam aí das 8h às 5h... Mais ou menos na escola... Né... Que depois eles fazem as atividades extracurriculares... O que é importante lembrar é que é super dinâmico... Tá... Então não é aquela coisa de você ficar dentro da sala de aula o dia inteiro copiando... Né... Nos Estados Unidos é bem diferente... Então o professor tem a sua própria sala... E o aluno é que muda de classe... Né... Então eles andam dentro da escola... Pode ter uma aula mais acadêmica agora... Em seguida um laboratório... Depois um esporte... Depois um clube... Então é tudo muito dinâmico... É muito prático... É bem gostoso assim... Então os alunos gostam bastante... Desse dinamismo... Né... Da escola americana... Que legal... Vamos falar de escola então... Quais são essas escolas... Onde estão localizadas essas escolas... Me conta isso... Que eu já vou escolher o meu destino aqui agora... Vamos... Vamos escolher juntos... A gente tem cinco escolas... Tá... Nós da 3W trabalhamos com mais de 40 escolas particulares nos Estados Unidos... Mas para esse programa de curta duração... São cinco opções... São cinco opções incríveis... São escolas mais flexíveis... Né... Então... Para um aluno aí que quer ficar somente esse mês... É importante que a escola seja flexível e super acolhedora... Para que ele possa ali entrar realmente na rotina da escola... Como um aluno ativo... Como um aluno que... Como se fosse ficar aí o programa de longa duração... Então... São escolas escolhidas a dedo... Tá... Três delas estão na Califórnia... Que é um destino aí queridinho dos brasileiros... Todo mundo ama e quer Califórnia... E assim... Eu não posso julgar porque realmente é maravilhoso... Né... Califórnia... É porque é Califórnia... Não tem muita explicação... É... E as outras duas... É... A gente tem uma escola perto de Chicago... Um destino incrível também... Eu adoro... Sensacional... É importante Chicago... Eu também amo... Quando eu fui para lá eu me apaixonei por Chicago... Eu também... E eu tenho a quinta escola que fica na Carolina do Sul... Pertinho de Orlando ali... Dá umas quatro horas... Vai de carro de Orlando... Mas um clima muito parecido com Flórida... Então são cinco opções maravilhosas... Tá... Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas... Só para o pessoal ter uma ideia de localização melhor... Por favor André... Legal... Então voltando para a Califórnia... Como eu falei são três... Tá... Uma delas é na cidade de Sacramento... Que é capital da Califórnia... Uma hora e meia mais ou menos de São Francisco... Então essa escola... A localização é sensacional... Não sei se alguém que está aqui já foi para Sacramento... Mas Sacramento por ser a capital da Califórnia... É uma cidade que tem tudo... Tem uma estrutura incrível... Só que ela tem um clima de cidade um pouco menor... Então ela não é uma cidade gigante... Como Los Angeles... Então é uma cidade segura... O adolescente consegue se locomover... Consegue fazer passeios sozinho... Isso é bem importante também... Essa parte de passeios... Faz parte do intercâmbio... Então a primeira escola fica aí na cidade de Sacramento... A segunda fica em Fresno... Que é interior da Califórnia... Califórnia... Então um perfil de cidade menor... A escola é menor... Então é um perfil aí de escola... Para alunos que queiram essa experiência tipicamente americana... Numa cidade bem americana... E que gostam de atividades ao ar livre... Então ali é rodeado... É bem perto das montanhas... Então é um clima de cidade pequena... De cidade de interior... E a terceira opção na Califórnia... Fica em Los Angeles... No centro de Los Angeles... Essa escola é focada em artes... Essa de Los Angeles... Então para quem gosta de cinema... Teatro... Dança... Música... Eu vi que chegou uma pergunta aqui... Exatamente falando isso... Que cria uma escola focada em artes... Eu já vou falar teu nome... Quem fez a pergunta... Mas presta atenção... O que a Andrea está falando agora... Continua... Imagina... Essa escola é incrível... Ela é uma escola renomada realmente para artes... Então a minha indicação... Alunos que vão para essa escola... Eles realmente têm que ser focados em artes... De repente querer seguir carreira artística... E além disso... Ela fica dentro do campus de um college... Que é o West Los Angeles College... Então o aluno pode sufrir de toda a infraestrutura do campus... Então ele pode ainda ter esse gostinho de como é... Estudar dentro de um campus de universidade americana... Então essas são as três opções aí de Califórnia... Legal... Essas três escolas... A acomodação é casa de família... Então a gente tem as duas opções aí de acomodação... Que a gente pode falar um pouco mais a fundo também... Legal... E as outras duas... Sobre acomodação... Super... A gente precisa saber sobre as acomodações... Com certeza... Legal... E as outras duas são boarding schools... Que é outro tipo de acomodação em dormitórios... Legal... E aí... E as escolas da Carolina do Sul... Tem uma escola? Isso... Então na Carolina do Sul é uma escola... Ela fica numa cidade que se chama Hilton Head Island... Como o nome diz... É uma ilha... Mas não é uma ilha tipo Havaí... No meio do oceano... É uma ilha coladinha ali no continente... E é um destino de praia... Então a escola em si fica a 500 metros da praia... A acomodação fica a 100 metros... Então é ali um destino incrível... Turístico... Para os americanos... Então tem muita infraestrutura... Muitos restaurantes... Muitas lojas... Shopping... Boliche... Tem tudo ali... Que o adolescente precisa... E o clima é muito agradável... Então além de estar na praia... É um clima muito parecido com Flórida... Então é uma escola que tem um grande diferencial... A localização... E a proximidade da praia... Então alunos que gostam de praia... Amam essa escola... Então o clima é bem gostoso... E até uma escola mais informal... Os alunos podem até ir de chinelo na aula... E contar na praia... Entra nesse clima aí... Então é essa escola da Carolina do Sul... E a outra perto de Chicago... Sem contar que dá pra ir pra Disney no final de semana... Passear nos parques de Orlando... Tá 4 horas de distância... Isso é muito bom... Exato... Me conta de Chicago... Exato... Então... E a quinta escola de Chicago... Ela fica numa cidade... Que se chama Michigan City... No estado de Indiana... Tá... E aí é uma hora de Chicago... Então essa escola tá ali na região dos lagos... Bem pertinho do lago Michigan... Tá... Então... Ali é um lago mesmo... Que tem praia... É claro que em janeiro é inverno... Mas se você decidir ficar por um semestre... Você vai aproveitar além de tudo a praia ali do lago... Se a gente ver as fotinhos... O pessoal coloca cadeirinha... Coloca guarda-sol... Então é uma praia mesmo... E ali é muito bacana... Porque ela é uma boarding school bem urbana... Então... Quando a gente coloca ela até no Google... No satélite... Ela tá bem no meio da cidade... Então pertinho tem shopping... Tem lojas... Tem restaurante... Tem zoológico... Tem parque... Então o bacana é que ela é uma boarding school... Que o aluno tem ali liberdade pra se locomover... Uma cidade menor... Uma horinha aí de Chicago... Então geralmente no final de semana... Eles vão pra Chicago... Que tem assim... Uma infinidade de atividades... De passeios... E lazer... Pros alunos... E essa opção... Eu diria que é assim... Pra um aluno que quer uma experiência de inverno... Eu quero ver neve... Eu quero esquiar... Eu quero fazer snowboard... Patinar no gelo... Essa seria a melhor opção... Porque ali perto tem várias estações de esqui... E a escola pode providenciar uma viagem... Então são cinco opções... Com cidades até bem diferentes... Pra agradar todos os perfis aí de alunos... Muito legal... Inclusive a região de Chicago no inverno... No janeiro é um frio forte... Quem quer ver a neve... Quem quer curtir... É neve real... Oficial... É só... Pra essa região é verdade... Faz todo sentido... Inclusive na Carolina do Sul também... Nessa época do ano... É inverno... Mas não é um frio insuportável... É um frio muito parecido com o nosso... E Califórnia também... Tem esse clima mais parecido com o nosso... Pessoal... Vamos ver o que vocês querem... Pra onde vocês querem viajar... Quem tá aqui acompanhando a nossa live agora... Quem quer... Califórnia manda um coração... Quem quer... Carolina do Sul manda... Um avião... E quem quer... A região de Chicago... Qual é o nome da cidade de Chicago? É... Michigan City... O nome da cidade... E quem quer essa região de Chicago... Manda pra gente aí... Uma estrelinha... Pra gente ver... Quem vai ganhar... Vamos ver... Ó... Coração já tá ganhando... Coração... Califórnia... Califórnia... Não vi um avião até agora... Não vi uma estrelinha até agora... Vai chover coração aqui pra gente... Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui... Vou começar a ler as perguntas aqui pra você, Andréia... Pra gente ajudar o pessoal a tirar as dúvidas... Todo mundo por aqui... Deixa eu ver... Qual a idade mínima pra fazer o Team Experience? A Gabi está perguntando... Olha, tem um coraçãozinho aí, hein... Aliás, um aviãozinho... É... A idade mínima, na verdade... É geralmente entre 13 e 14 anos... O mais importante é que o aluno já esteja no nono ano aqui no Brasil... Então, isso é o mais importante... Por quê? O nono ano, pra quem não sabe... É o primeiro ano do High School nos Estados Unidos... Então, lá nos Estados Unidos... O colegial tem duração de quatro anos... Então, a partir do nono ano... Que pra nós é o último ano do ensino fundamental... Pra eles é o primeiro do ensino médio... Então, você estando no nono ano... Tendo 13, 14 anos... Que geralmente é essa idade... Você já pode fazer o Team Experience... Uau... Achei nossa amiga que falou sobre arte... A Iá Pinheiro tá falando... Tem escolas que tem teatro, canto ou dança na grade escolar? Tem... Além da escola de Los Angeles... Que é a Star Prep... Que é incrível pra artes... A escola da Carolina do Sul também é muito boa pra artes... Então, se você quiser mesclar um pouquinho de artes... Com o programa mais tradicional mesmo... Estudar em uma escola bem americana... Bem tradicional... O programa da Carolina do Sul também pode ser muito interessante pra você... Que demais... O Arthur tá aqui com a gente... A Mari tá aqui com a gente... E tão perguntando qual é a média de valor... E daí eu já quero que você emenda com uma super promoção que você tá fazendo pra gente... Pô... Vamos lá... A média de valores pra quatro semanas gira em torno de 6 mil dólares... Com tudo incluso... Tá, pessoal... Então, já inclui a escola... Livros... Já inclui a acomodação... Compensão completa... Então, café da manhã, almoço e jantar todos os dias... Seguro saúde... Se você ficar em casa de família... A família leva e busca todos os dias na escola... Se for nas boarding schools... Você vai morar ali pertinho da escola... Então, você vai a pé... Então, já tá incluso praticamente tudo... E a promoção... Super promoção que nós temos... São 150 dólares de desconto no programa... Pra você que tá assistindo a live agora... Então, é um belo de um desconto, hein... Se a gente fizer as continhas aí... É um desconto show... Então, essa daí é a média de valores... Geralmente, os alunos levam dinheirinho pra gastar lá... Mas, em comparação a outros programas, é bem menos... Porque, realmente, o pacote é praticamente completo... É, tá o tempo inteiro dentro da escola... E com tudo incluso, praticamente, né... Isso... Exatamente... A Girls T-Shirts tá aqui falando com a gente... Nesse programa, os alunos ficam em casa de família... Ou em residência estudantil... Que era o que a gente ia falar... Então, vamos aproveitar e contar sobre as diferenças... Em ficar numa residência estudantil... E numa casa de família... Sendo que a residência a gente chama de boarding school... É isso, Andréia? Isso mesmo... Então, na verdade... O aluno não pode escolher qual tipo de acomodação... Então, ele vai escolher a escola... E a escola oferece uma das duas opções, tá... Então, as três escolas da Califórnia, como eu falei... São acomodação em casa de família... E como funcionam as casas de família desse programa... As famílias sempre são parte ali da comunidade da escola... Então, é bem bacana... Porque elas são super participativas... Então, muitas vezes, os filhos estudam na escola... Ou eles são professores, funcionários... É um técnico de algum dos times da escola... Então, a gente tem esse perfil de casa de família super acolhedor... Que vai levar para viajar... Que vai levar para passear... Então, a casa de família é para você... Que quer ter realmente essa imersão na cultura americana... Participar do dia a dia... Entrar na rotina... Entrar na cultura... No dia a dia tem muitas coisinhas diferentes... Que só realmente vivendo na prática... Você pode ver aí como é que funciona... E a casa de família é para quem realmente quer ter bastante contato... Com a cultura do lugar... Não somente na escola... Mas também na acomodação... E lembrando... A casa de família é a família responsável por levar e buscar o estudante todos os dias na escola... Então, não precisa se preocupar com o transporte público... Nem nada disso... E as outras duas opções... Que são as boarding schools... Como se fosse a residência estudantil... São dormitórios da escola... Nos dois casos... São casos próximos da escola... Então, são casas que ficam em duas quadras, mais ou menos, da escola... Então, os alunos dividem quarto... Geralmente, ficam ali somente os alunos intercambistas... Então, os americanos moram com as famílias... Então, eles acabam não vivendo nos dormitórios... Quem fica nos dormitórios são os alunos de outros países... Que estão na mesma situação que você... Então, é muito bacana para dividir a experiência... Com alguém que está passando pelos mesmos desafios... As mesmas novidades... Então, é muito bacana essa experiência... E toda acomodação nos dormitórios tem um house parent... Que nós chamamos... São adultos responsáveis pela acomodação... Inclusive, para promover passeios no final de semana... Então, quem fica nas boardings... Acaba fazendo muita atividade... Porque são vários adolescentes... Então, o adulto ali... O house parent... Ele precisa se virar para entreter todo mundo... Então, ele acaba fazendo bastante passeio... Muito lazer... Então, é bem bacana para quem quer ter essa troca de cultura... Com outras nacionalidades... E passear bastante... Ai, que demais... A Ingrid está aqui com a gente... Perguntando como que faz para estudar fora... Ingrid... Essa eu vou te responder... Você pode entrar no site... CI.com.br... Barra... De WhatsApp... Agora... E você consegue falar com toda a nossa equipe... Todas as nossas lojas... Estão online... Estamos na nossa quarentena... Muitas das nossas lojas... Estão trabalhando remotamente... Atendendo via WhatsApp... Skype... Telefone... A gente faz atendimentos... Via videochamada... Que... Igual... Essa live... Eu e a André estamos fazendo... Então, você pode falar... Com as nossas lojas... Muitas outras lojas... De vários estados... Atendendo as recomendações... Do governo local... Já retomaram as atividades... Já abriram... E já estão funcionando... E já estão funcionando... A loja mesmo... Aberta ao público... Então, você consegue... Entrar no site... CI.com.br... Barra... Watts... De WhatsApp... Para você falar com o WhatsApp... Da nossas lojas... Procura aí a loja mais perto de você... Que eles vão tirar todas as suas dúvidas... Mas continua aqui na live com a gente... Porque a André está ensinando... Como você vai fazer o seu Team Experience... Em janeiro que está aí... Você vai sentir o gostinho... De como é fazer uma High School... E quem perdeu... É o começo dessa live... Perdeu muita coisa... Mas não fica preocupado... Você pode entrar no... CI.com.br... Barra... Live... Que você vai ver... De pertinho... Todo esse vídeo... Tudo que a André está fazendo... Para a gente... Desde o começo... Na íntegra... Tudo que a gente está conversando aqui... Você vai receber no seu e-mail... É só fazer um cadastrinho... Que você recebe lá... Rapidinho... Tudo isso que a gente está conversando... Assim que terminar a nossa live... Deixa eu ver... O que mais que tem de pergunta... E uma coisa... Que eu até gostaria de acrescentar... Que você comentou... Que a 3W criou esse programa... Especialmente... E é mesmo... Viu? É mesmo... Porque esse programa... É só oferecido para brasileiros... As outras nacionalidades... Não fazem um programa... De curta duração... É só para brasileiro... Então a gente realmente... Criou esse programa... Especialmente para vocês... Adolescentes brasileiros... Que querem ter só essa experiência... Então é bem bacana... Temos vantagens... No Brasil... Temos... A Gabi está falando... Se eu fizer o Team Experience... E quiser ficar no High School... Tem algum tipo de desconto... Ou não muda nada... Dá um desconto para essa menina, Andréia... Podemos... Na verdade... A gente pode pedir... Se você de repente... Ali no meio do programa... Inclusive mostrar que você é uma boa aluna... Uma aluna que tira notas boas... Que é engajada e participativa... Por que não? A escola pode conceder sim... Então só depende de você... As escolas trabalham muito dessa maneira nos Estados Unidos... Então se você for uma aluna que acrescenta ali... Que é uma aluna que realmente é boa para a escola... É engajada... Participa dos clubs... Participa das aulas... Eles com certeza podem te oferecer aí um desconto... Porque eles vão te querer lá... Então com certeza a gente consegue conversar sobre isso... Ai que demais... Gabs... Então você já sabe... Corre para o sei.com.br... Fala que você estava na live... Que você é a Gabs... Que pediu um desconto e ganhou... Já tem 150 dólares de desconto... E como você vai ser uma boa aluna... Vai conseguir desconto lá também... Isso aí... Deixa eu ver aqui... No Team Experience só tem escolas particulares? Esse programa sim... São só escolas particulares... Na U3W a gente só trabalha com escola particular... Que é uma escola mais acadêmica... É mais focada para quem quer se preparar para a universidade... Se conhecer profissionalmente... Então esse é o perfil das escolas particulares... E também para quem gosta de esportes... Porque os esportes são super fortes nas escolas particulares... E tem um detalhe sobre a escola da Carolina do Sul... Que eu esqueci de comentar... Você que gosta aí de futebol... Essa escola tem uma Soccer Academy... Dentro da própria escola... Onde os alunos podem jogar todos os dias... Então essa escolinha de futebol... É oferecida para todos os adolescentes da cidade... Então além de jogar futebol... Você ainda vai fazer amizade com pessoas... De outras escolas... Mais americanos... Então para quem gosta de futebol... Meninos e meninas... Essa escola é show! Legal! Entrou uma pergunta aqui... Da Isabela... Os alunos passeiam sozinhos pela cidade? Pela cidade onde eles estão... Sim, eles podem... Sempre avisando onde vai... Tem um horário para voltar... Com quem vai... Então mais ou menos igual faz aqui com os pais no Brasil... Olha, eu vou no cinema... Eu volto para o horário... A minha sessão é para o horário... Então tudo sempre avisado... A mesma coisa que a gente faz aqui com a nossa família... Deve ser feito lá... Mas sim, você pode passear... Desde que você volte no horário... Desde que você faça ali... As lições... Os projetos... Deixe tudo em dia... Não tem problema nenhum... Muito bem! A Camila também está aqui com a gente... E ela está querendo que a gente reforce aqui para ela... As informações para quem vai ficar um mês... Beleza! Então se você quiser ficar um mês... Você vai viajar no início de janeiro... E vai voltar ao final do mês... Assim você começa as aulas normal... Aqui em fevereiro... Então ele realmente é um programa que dura o mês inteiro de janeiro... E a promoção... Como a gente comentou... São 150 dólares de desconto... O pessoal perguntou aí... Eu vi uma perguntinha... Até quando? É até o final do mês de maio... 31 de maio... Então já manda aí um WhatsApp para o pessoal da CI... Para eles te passarem um orçamento completo... Legal! E ó... Para onde a Nicole vai? Carolina do Sul! Eu também! Eu também, Nicole! Vamos juntas! Eu já escolhi Califórnia... Estou com um pezinho em Chicago... Mas eu já escolhi Califórnia... Estou dois pezinhos na Califórnia... Ô Andréia... Me fala uma coisa... As escolas que a gente tem aí... Todas essas escolas que você falou... Tanto na Califórnia... Carolina do Sul e Chicago... São escolas preparatórias... Para uma universidade, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho mais... Para quem já está mirando a universidade aqui... Eu vi que a Ingrid quer que a gente fale um pouquinho mais sobre universidade... Ingrid, fica ligada... Que a gente está fazendo algumas lives... Falando sobre universidade... E até pessoal... Se tiver alguém da CI aí... Agora na live... Para responder aqui o pessoal que está fazendo alguma pergunta... Atenção lojas da CI... Se estiverem na live... Ajuda nas respostas aqui do pessoal... Por favor! Conta para mim... Andréia... Como que é... Essas escolas... Quando a questão é a preparação para a universidade? Legal! Isso é bem importante... Porque a preparação para a universidade... Aqui no Brasil... E nos Estados Unidos... É completamente diferente... Então aqui no Brasil... A nossa preparação é o quê? Para Enem e vestibular... E é basicamente isso... É basicamente assim... Que a gente se prepara... Nos Estados Unidos... Entrar em uma universidade americana... Os alunos montam... Uma espécie de currículo... Então tudo o que esse aluno faz... Nos quatro anos de high school... As matérias que ele escolhe... Os esportes... Trabalho voluntário... É muito importante nos Estados Unidos... As atividades extracurriculares... Tudo isso entra... Nesse currículo do aluno... Que é enviado para as universidades... E a universidade avalia... Se aceita o aluno ou não... Então a preparação... Que as nossas escolas fazem... É nesse sentido... De enriquecer o currículo do aluno... De acordo com os objetivos dele... Então o aluno pode ter um objetivo... De cursar Harvard... Por exemplo... Então as nossas escolas... Por serem preparatórias... Sabem o que é necessário... Para um aluno entrar em Harvard... E vai indicar... Como que esse aluno pode chegar lá... Quais matérias são melhores para ele... Onde ele precisa focar... O que que Harvard observa... Num currículo... Então a preparação... Funciona dessa maneira... Para você... Que quer fazer universidade nos Estados Unidos... Você pode fazer o programa do Team Experience... Para ver como que funciona... Essa preparação mais de perto... Então você tem o gostinho da preparação... De como que o conselheiro vocacional trabalha... Dá a preparação para o SIT... Que é um teste que todos têm que fazer... Que é como se fosse... E o nosso Enem... Então as escolas... Elas oferecem também esse serviço... Para quem vai ficar um tempo menor... É claro... Se a sua intenção for fazer... A universidade depois... É super recomendado... Ir para o High School completo... Fazer uma escola preparatória... Para que você realmente possa se destacar... Ter um currículo bacana... Para entrar na universidade... E atingir o seu objetivo... Muito bom... Andréia... Estamos chegando aí... A 46 minutos da nossa live... Eu... Tenho que me despedir de você... Porque senão o Instagram derruba a gente... Mas eu quero te fazer um convite... Até meninas... Pessoal... Meninos também... Que estão aí na live agora... Para a gente falar mais sobre High School... O High School aí... De longo tempo... De um tempo maior... Vamos marcar para a semana que vem... O que você acha da gente conversar na semana que vem? Acho ótimo... Combinado... Acho que também tem muito assunto aí... Para falar de High School... Combinadíssimo... Então vamos combinar... E a gente traz mais detalhes... Na próxima... Na próxima live... E aí a gente vai falando... Como é... O High School mesmo... De longa duração... Para essas outras... Outros destinos... Esses mais de 40 destinos... Que a 3W... Tem para oferecer... Sei de Sergipe... O Felipe está chamando aqui... Sei de Sergipe... É... E queria que você deixasse... Uma... Mensagem para o pessoal... Para quem está se planejando... Aproveitando essa quarentena aí... Para aprender tudo sobre intercâmbio... E viajar assim que tudo isso passar... Legal... Acho que agora é o momento perfeito... Para planejar um intercâmbio... Seja o High School... Seja um Team Experience... Ou qualquer outro... Então... A gente não precisa deixar o nosso sonho... De fazer o intercâmbio para lá... Na verdade... Muito pelo contrário... Vamos aproveitar esse tempo para planejar... Pesquisar todas as opções... A gente está aí com eventos diários... Para falar sobre todas as opções... E falando sobre esse programa... Tanto de High School... Quanto do Team Experience... Agora é o momento perfeito... Para você fazer a sua matrícula para janeiro... Porque ele é um programa que tem... Bastante documentação... Então... Existe um passo a passo... Não é difícil... Não se preocupe... A gente está aqui para te ajudar... Mas uma etapa depende da outra... Então ele é um processo um pouco demorado... E geralmente... É uma média de seis meses... Realmente... De antecedência... Que se faz a matrícula... Então agora é o momento perfeito... A gente está quase em junho... Então já dá para começar a viajar... Aproveitando essa promoção... E não se preocupe... Que a gente está aqui para te ajudar... Do início ao fim... Muito legal... Para quem acompanhou a live com a gente... Aí... Na próxima sexta-feira... Agora... Sexta-feira agora... A gente vai ter um encontro com o Pedro... Não sei se o Pedro está aqui na live... Ele falou para mim que ele ia participar da live hoje... Pedro, se tiver... Me dá um oi... O Pedro vai contar para a gente... Ele fez High School... Ele curtiu tanto High School... Que ele já está emendando a High School dele... Em uma universidade... E ele vai contar para a gente... Tudo sobre a experiência que ele teve aí... De ser um hashtag viajante CI... Fazendo High School... E também emendando na universidade... Não é demais isso, Andréia? Maravilhoso... E olha só... Muitos alunos nossos fazem isso... Então às vezes eles vão sem essa intenção... Mas eles se encantam com o sistema educacional americano... E acabam ficando... Então na próxima live a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso... Que é uma possibilidade... Vamos conversar... Andréia, quero te agradecer... Vamos... Adorei bater esse papo com você... Aprendi tudo sobre o Team Experience... Estou doido para degustar o High School... Vamos, vamos degustar... Me leva, por favor... Tenho certeza que o pessoal aqui também curtiu... Teve uma chuva de avião... Ou seja, vai ter muita matrícula para a Califórnia... Daqui a pouquinho... Jogando... Avião não... É chuva de coração... Coração... Mas teve uns aviõezinhos aí também... É verdade... É verdade... Então a gente se fala na semana que vem... Sobre High School também... Um beijo... Combinado... Muito obrigada... Um beijo... Eu que agradeço... A gente se fala... A gente se fala... E sexta-feira, pessoal... Não se esqueça... A gente tem um encontro com o Pedro... Estudante da CI... Que fez High School... E que vai contar para a gente... Como é fazer uma High School... E emendar numa universidade... A gente se vê na sexta-feira... Tchau... Tchau, Gabs... Eu também amei você aqui participando com a gente... Tchau, gente...